Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês e novamente aqui ó, no modo estilos de batalha nós vamos abrir duas booster boxes de estilos de batalha, são 72 busters e como a gente já conhece a coleção né, eu vou, eu pretendo fazer uma unboxing mais rápido aí pro vídeo não ficar muito longo e a galera curtir o rate das boxes aí pra gente continuar fazendo o estudo né, a comunidade de Pokémon TCG que tá fazendo vídeo por YouTube, a gente tá cada vez mais unidos né e pô, e é super interessante a gente ficar abrindo o booster pra pessoa que não conhece ainda o Pokémon TCG, ela se interessar ou a pessoa que quer comprar o produto mas não tá valendo, mas não sabe se vale ou não a pena, ela vê esses vídeos e olha o rate aí depois ela bate o valor das cartas com o valor mínimo da liga e ela tira as próprias conclusões né e galera eu só tenho que agradecer a vocês, vocês tão fazendo o canal crescer a cada dia mais e o nosso Instagram também, então galera deixa o like, comenta, se inscreve que aqui ó, só amor aqui pra gente e bora abrir essas duas booster boxes aqui, beleza? Então galera vamos lá então ó, vamos começar aqui por essa booster box aqui ó, lacradinha, eu vou abrir ela aqui com o dente, já vou tirar esse plástico aqui ó, eita não façam isso que eu estou fazendo Ih, eu machuquei o bricofrone agora, é galera eu bati a booster box do microfone, tomara que não fique uma chiadeira, mas se ficar eu vou tentar tirar, beleza? Então ó galera, nossa primeira booster box aqui, e vocês podem ver que agora vocês tão vendo a minha câmera né, pô é que o meu tripé de ferro acabou quebrando e eu tive que improvisar, tive que comprar um tripé de plástico Só que esse tripé de plástico aí, ele não fica com uma altura muito boa, então eu tive que me adaptar ele aqui, beleza? Esse vídeo assim vai ser com esse tripé, mas depois eu vou trocar né, galera pensando bem eu vou fazer uma loucura aqui, só um segundinho Ah, tem como gravar assim ó, tem como gravar assim, ah vou gravar assim, bem mais gravar assim, a câmera treme mais, mas vocês conseguem ver mais as cartas Tem que pegar logo esse meu tripézinho de ferro, aí a câmera não, aí quando eu bato na mesa eu não vou ficar tremendo assim desse jeito né Ih, nada demais E vamos indo né galera, vamos conversando, pô, cara eu tô muito chateado com essas booster box de estilos de batalha que elas tão dando muita pouca outra rara Opa, foi só falar ó, que veio uma arte alternativa full arte aqui ó, do Emporium V, a gente já tirou, mas tá valendo demais Foi só falar, mas pô galera, tem muita booster box aí que tá vindo só 3 ultra rara, pô, eles gastaram as ultra rara tudo lá em destinos brilhantes Ai 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 pokémon Mas vamos colocando aqui, tomara que o áudio não fique zoado Porque eu fui morder o plástico ali pra abrir a booster box e dei com a booster box aqui no microfone Tomara que a gente não zoe demais Mas é a vida né, pô valeu demais aí ó Essa full artezera aí ó, só essa full artezera aqui já é mais do que o valor da booster box, pô galera É muita grana Então esse pool dela aí tá bom demais, tá bom demais Bora abrir agora as outras E vamos fazer uma unboxing aqui mais rápida Porque são duas booster box e a galera não quer ficar 40 minutos assistindo o vídeo né Nem eu que sou fanático pokémon consigo ficar assistindo um vídeo de 40 minutos de unboxing Quanto mais rápido melhor né, vamos ver se a gente consegue tacar essa unboxing das duas booster box aqui no máximo, no máximo 20 minutos Olha, olha, eles tão economizando esse papel também, o papel tá se desfazendo na minha mão E se ele cobra, e também não veio nada E tô colocando tudo em cima da minha cama, depois eu me viro, depois eu me viro, depois eu me viro, depois eu me viro Tem nada, foco, foco na minha cabeça, bugou, deu bug mental aqui galera, deu bug mental E, ó, esse enteio até que é bonzinho tá, eu vou separar ele aqui ó É, coleção regular a gente separa tudo que é foil e as variações das foil né Esse enteio é foil reverso, então a gente vai deixar ele guardadinho aqui Que inclusive quando eu vou guardar as cartas eu coloco eles em locais separados né Opa, a gente pegou o Victine né É bom a gente tirar o Victine e o VMAX né Porque parece que o VMAX tá top A galera tá falando que aparentemente é o melhor deck do formato né Mas o formato ainda não tá estabilizado né É, mas esse, mas o Victine de espada e escudo 1 É isso, de espada e escudo 1 é bem melhor do que esse daqui Esse daí, o de espada e escudo 1 é energiza É melhorzinho, é melhorzinho, é bem melhorzinho E vamos abrindo as booster box e não tá vindo nadinha E vamos abrindo mais conteúdo e vou falando pra não ficar mudinho E galera, vocês sentem agonia, vocês veem essa tela tremendo aí Vocês ficam com muita agonia, me passa o feedback aí de vocês E aí eu vou ter que comprar um tripézinho novo né Eu vou até olhar um tripézinho de ferro lá Porque olha só, tá tendo um terremoto, se segura que tá tendo um terremoto galera Se segura que tá tendo um terremoto Eu acho que o próximo vídeo eu vou gravar em cima da caixinha Não vou colocar ela tão alta assim Vou colocar mais pra cá Deixa eu tirar isso daqui pra cá, porque quando eu olho pra cá Pronto, aí talvez assim não fique com uma impressão de terremoto muito grande né Tomara que não fique um Aquela impressão de terremoto Parece que tu tá vendo o vídeo e a pessoa Se a pessoa tiver algum problema de labirindite, laringite Lá faz a pessoa ficar com náusea Se a pessoa ficar com náusea não é nada, não é muito bom né Não é... Oh! Caraca mano! Que box insana véi! Veio uma arte secreta aí, veio o urtifo Vimex ali mano Oh! God demais, God demais, pô! God demais! Oh! Essa carta aqui ela tá muito cara, pô! É uma... Isso que é só a Vimex normal dela né Tomara que a próxima leva de sleeve transparente que eu for pegar não fique bugando desse jeito aí A agonia que eu tenho quando eu vou colocar o sleeve eu tento abrir ele e não consigo Pô galera, e eu comprei uma pasta Uma pasta de couro top Eu acho que eu vou trazer uma unboxing pro canal quando ela sair, beleza? Eu achei que ficou mó... É, eu investi né Eu paguei 200 pila naquela pasta pra eu colocar as minhas cartas da coleção Mas... Opa! Essa câmera tremenda aí tá me dando agonia Tomara que na edição do vídeo não fique tão ruim assim Mas eu... Hoje eu vou gravar o vídeo de Destinos Brilhantes né Que provavelmente esse vídeo aqui vai lançar depois do vídeo de Destinos Brilhantes E eu já vou dar uma olhada nesse vídeo aqui pra... Pra ver se não zoou né Não zoou o barraco todo Pra ver se não... A pessoa que quando não tá assistindo esse vídeo aqui Ela vê essa coisa tremenda aí, ela não vai ficar incomodada né Tomara que não fique Tomara que não fique Mas eu tô... Eu tô... Eu tô gravando né Talvez eu tô percebendo que tá tremendo o universo aqui Porque... Sei lá né Sei lá, talvez já sei o que eu vou fazer Pronto, não vou tocar Aqui ó É só aqui, mas aí a pessoa faz a pose dela Não tô mexendo ó Vocês viram que parou... Parou... Parou de mexer a câmera né Mas eu tenho que fazer uma posição diferente ó Aí aqui eu tô... Apoiado na câmera Ó, mais uma outra rara E vamos ver o que que veio Nossa, um... Tá Melhor que nada né Mas a gente fechou... Tá insano demais já essa... Essa um... Essa box aqui da... Da primeira booster box E... É... Falei demais, falei demais Tô sem... Tô sem voz já Quando a gente for passar pra próxima Vou ter que fazer uma pausa Tomar uma aguinha de coco Eu tô com uma aguinha de coco aqui pra tomar Pra voltar a minha saliva Porque eu gosto de um box assim ó Um box falada Um box falada Também me ajuda na hora de editar Porque não fica um tempo vazio assim Que a pessoa fica assim... Eita Será que... Oh... Round 1 reverse foe Pô... Essa box veio muito boa galera Essa box veio muito, 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 muito boa Cara... Cara, essa box aí tá... Tá dando quase 400 reais Pô... Tá dando quase 400 reais Caraca... Essa box aqui pagou demais Pagou demais Nossa... Caraca... Pô galera... Eu não... Eu não tenho o que reclamar Essa primeira box aqui... Ela veio muito insana Essa daqui é 200 e pouco Essa daqui é 100 e pouco Pô... Ela veio insana, insana, insana Insana mesmo, cara Insana mesmo Aqui ó... Só aqui tem... Vamos lá... Tem um intake que não vale nada Mas esse cachorrão vale Um Meme Kill vale pouca coisa Esse bichinho aqui é mais de 100 reais Esse bichinho aqui é mais de 200 reais Eu vi que tinha uns 20 pila no máximo, né Então esse aqui foi o nosso pool Da nossa primeira booster box E bora pra nossa segunda booster box, né Vamos separar aqui Deixa eu tirar esse montoeira de coisa aqui Eu vou até parar de falar pra ficar fácil Eu detectar na hora do corte Bora lá galera Tô com a booster box aqui Voltamos Deixa eu... Pronto Arrumei o microfone aqui Tenho 5 minutos pra fazer essa unbox aqui Pro vídeo fechar em uns 15 minutos 16 minutos no máximo, né E tomara que não... A galera não fique agoniada com essa câmera tremenda Porque eu estou agoniado já Eu já estou agoniado com essa câmera tremenda Tenho que urgentemente comprar um novo tripé Mas meu cartão só vai virar no dia 7 Eu só gosto de fazer compras quando meu cartão vir Já estamos no final do mês já Talvez quando vocês estiverem vendo esse vídeo Já esteja perto do dia 7, né Mas hoje é dia... Oh! Bugou! Bugou! Olha só isso aqui Bugou! Veio na frente Que loucura, né Mais uma bugada Tá valendo, né É um Ushfu Ushfu nós gostamos... Pô galera, eu tirei 4 trajara E não mostrei código nenhum, né É... Eu vou fazer o seguinte, galera É... Os 4 códigos Da... Primeira Booster Box Vão pro nosso Instagram E esses 4 eu vou mostrar agora pra vocês Beleza? Pra quem acompanha o vídeo até aqui, ó Os 4... Os 4 ali eu vou colocar no nosso Instagram Quando eu soltar esse vídeo No mesmo dia eu vou soltar esses 4 códigos lá no nosso Instagram Beleza? Os 4 códigos no caso das Ultrasara que vieram na... Na última box, né Na última parte da box Isso, da... Da... Outra box A primeira box que eu falei Eita, publicou no grupo Pô, o ruim de ficar mexendo em grupo de Facebook Aqui do nada o Facebook começa a te notificar Pra um monte de coisa que tu não quer ser notificado, pô Já aconteceu isso com vocês, sabe Me dando uma agonia já Pó... 502 milhões de produtos Opa, ó Já começou a sorrir, hein Essa box também tá boa Minha cachorra não para de latir O que será que ela tá fazendo? O que será que ela tá fazendo? O que será que ela tá aprontando? Ai, 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 Luna Ai, 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 Luna Para de latir Vocês estão escutando ela? Espero que não Ela tá... Que isso, Luna? Que isso, Luna? Pô, minha mesa aqui tá toda cheia de cartinha Vou jogar isso aqui pro chão Depois eu arrumo E meu chão também tá cheio Assim, ó Meu chão tá jogado Tá repleto Desse papelzinho do Buster aqui Tá poluído Mas quem não queria, né Quem não queria tá com o chão do quarto Todo coberto de sleeve Essa carta aqui também é É, eu não sei se é boa, né Mas eu sei que Ela vem na promo de pré-release É uma das foias de pré-release Talvez, talvez Eu não sei o efeito dela Talvez ela jogue, né Eu tô indo de... E bora lá, galera Bora lá Tem mais três minutos Pra finalizar essa unbox E o Seadra Como é que é, Xena? Seadra? É assim que se fala? Seadra, Xena? Seadra? Ai, ai, ai Ih, pô Nada de novo Pô, cara A gente tá chegando Na metade da booster box E só veio uma ultra rara, hein E veio a ultra rara bugada Tem que vir três Quando veio a ultra rara bugada A booster box tem que compensar Tem que vir mais uma ultra rara Vai ser top Imagina Opa Temos um VMAX ali Lictang Gordur Caraca Mais um Ushfur VMAX Pô Essa carta tá valendo muito, pô Tá valendo demais Tira ela Valeu muito a pena Só ela tá cento e poucos reais, pô Ela tá muito boa Essa carta aqui E é o novo meta, né É o deck do meta, né É o deck que a galera vai querer jogar Apesar de A galera tá falando que o Victine VMAX aí Tá melhor Mas não sei, né Mas não sei Só quando o meta se estabilizar Pra gente souber Quem tá bom e quem tá ruim Quem tá bom e quem tá ruim Mas ainda bem que a gente tirou ela É uma ótima carta É uma ótima, ótima carta E eu mostrei o código pra vocês Não sei Se eu não tiver mostrado Eu vou mostrar aqui agora o código Estilos de batalha Pra galera se deleitar lá no Pokémon 3D Online Aproveitem Aproveitem esses códigos maravilhosos Eu também tô fazendo Eu tô com muito código de destinos brilhantes, né Aí eu tô fazendo uns tradezinhos lá Transformando meus códigos de destinos brilhantes Em código de Estilos de batalha Só que BR BR não Só que em inglês Tá dando certo, né Eu tô conseguindo trocar Cinco Buster Por dois em inglês Tá valendo até a pena É uma boa troca Há uma semana atrás Eu conseguia trocar Quatro de Quatro de Destinos brilhantes E mais um de uma coleção passada Por dois, né Mas agora já aumentou o valor deles Lá na gringa Dia 30 vai ter Reprint da Copag, né Então pode dar bom Pode dar bom Pode dar bom Pode baixar preço Não pode baixar preço A galera tá começando a ser vacinada Já já volta o físico E voltando o físico Vai ser top, hein Pô, não vejo a hora de fazer o físico Aí eu vou inaugurar minha lojinha Vamos ver o que que veio Ó, a primeira vez que eu tiro O Flamp V Pega a ultra rara aqui de vocês Ultra rara, ultra rara Topzera, topzera E, opa Não, não, tem que ficar pra cá Não vou misturar os Os códigos de De ultra rara Eita Tem os códigos que não é ultra rara E vamos abrindo Tá, a gente já conseguiu tirar Três ultra Então a gente tem que Pô, a gente tem que tirar só mais uma, né Isso, acho que é só mais uma Que a gente tem que tirar Então Acho que vai dar Pô, tem Tem o que? Tem uns nove, dez bustos ali ainda Dá pra gente tirar sim Acho que tem até um pouco mais Tem até um pouco mais que isso E vamos falando Vamos descobrir isso Vamos descobrir isso No próximo episódio Mas se ele já tiver saído, né Eu tô falando algo De um vídeo Que eu vou postar antes desse Por causa de cronograma, né Mas eu ainda não gravei Tô gravando esse primeiro Por questões de cronograma Ih, porque eu tava afim de abrir Boosters de estilos de batalha Eu precisava colocar mais cartinhas No site Ih, eu diminuí, hein Pô, eu tô com dezoito minutos De gravação Será que eu consigo reduzir isso Pra que... Caralho, mentira Meu Deus, pô Que box insana, cara Que box insana Pô, valeu demais, pô Todas as minhas duas Booster Box Deram muito mais de duzentos reais Deram muito, muito, muito Mais de duzentos reais, pô Muito Eu não sei quando esse vídeo Vai tá saindo, né Mas... Se ele tiver saindo ali Pro dia primeiro Dois de abril Eu vou ter reposição É... Oita Eu vou ter reposição Desses produtos No dia sete Então, ó No dia sete Pode ficar tranquilo Que vai ter mais Booster Box No site à venda, tá E eu... E como vai... E como vai... Vai vir mais Booster Box Eu devo colocá-las na Shopping Também Pra quem gosta de comprar na Shopping Ai, tô ficando sem voz Ó, ficando sem voz Cherubi Nada Pô, tem só mais dois Buster, né Mas, pô, olha só Veio boa demais Essa unboxing aqui, pô Veio boa demais Veio muito, 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 muito Boa Veio muito boa E eu mostrei o código Não sei se eu mostrei o código Se eu não tiver mostrado Eu mostro mais um Eu acho que eu já mostrei Uns dois códigos a mais Mas dá nada Vou mostrando aqui Vou mostrando Separei pra cá Eu acho que tem mais Mais Buster ali Escondido ali atrás Pô, eu ainda não vi Ninguém que conseguiu tirar Cinco Ultra Hara Nessa Booster Box Pô Ninguém, ninguém Tipo, ninguém mesmo Conseguiu Essa façanha A galera tá rezando Pra conseguir tirar quatro, né Porque tem muita Booster Box Tá vindo com três Isso não é nada bom Mas essa... Opa, mais uma foia Pô, mas essa Essa nossa Booster Box aqui Veio boa, pô Acabou ela, galera Esse foi o nosso pool aqui Da nossa segunda Booster Box, tá Veio muito, muito bom Nossa Vamos lá Veio... Esse flap aqui Num... Ó, meu Deus É uma carta ok, né Essa carta aqui joga E essas duas cartas aqui Tão jogando muito São... É... Fazem parte do base set Que tem maior valor E daqui, ó A gente conseguiu O Gorisopod e o Brozong Também são cartas muito boas Que vão jogar Tipo, galera Essa coleção Ela tá muito, muito, muito Tipo assim Muito boa mesmo, galera Beleza, galera? Então, ó Link na descrição Pra adquirir esses produtos Não esquece Deixa teu like Se inscreve E a galera que talvez Tenha vindo pro final do vídeo Ver o pool Vai mais ou menos Na metade do vídeo Que lá eu mostro A... A... O pool da primeira Booster Box Tá? Esse aqui é o pool Só da segunda Booster Box Beleza? Então, galera É isso Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo